Oi meus pinguins, como é que estão? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos, vocês que acabam de conhecer o canal dessa linda moçambicana e vocês que já fazem parte da família meu, muito obrigada, cani, mambo, maita, basta por aqui estarem, amor, vão dizer, ela está toda transpirada, parece assim, com o cabelo, não sei o que, vão perceber, amores, eu não tinha programa de gravar esse vídeo e eu estou a gravar o vídeo no fim, é no fim, já terminei, já mostrei, então irão ver, eu comecei a fazer limpeza, e de repente, hum, deixa gravar, mas já havia começado e só registrei alguns momentos, são esses momentos que vocês irão ver, mas não tinha o objetivo de gravar um vídeo para o canal, mas pensei e lembrei que tem algumas pessoas, dizem, Mílica, grava lá, nós queremos ver o seu dia, você vai fazer limpeza, ok, deixa lá mostrar a eles, e antes que eu me esqueça, já subscreveu o seu canal? Oh, muito obrigada por fazer parte dessa linda família, e você que ainda não faz parte da família, subscreva e ative o sininho de notificações, por favor, ative o sininho de notificações e assistam a playlist para ajudar essa moçambicana, e também lembrar, lembrar, quando vocês forem a outros canais, comentem assim, tipo, amor, vão lá conhecer o canal da Mílica, ela é uma linda moçambicana, ela mostra a cultura moçambicana, essas coisinhas fofas, para as pessoas poderem vir, e eu tenho entrado em alguns canais através de comentários de algumas pessoas, e aproveito que eu iniciar o canal e amo, então, amor, eu quero me deparar com os vossos comentários nos canais de algumas pessoas, vocês já falarem isso, tá? E eu já tenho me deparado com isso, e obrigado àquelas pessoas que têm feito isso, muito obrigada, obrigada mesmo, do fundo do coração, estão a ajudar bastante, e a família está a crescer, então vamos continuar a assistir os vídeos. Amores, vamos fazer limpeza, olha, essa aqui é a base da minha cama, e tirei a parte de baixo do saco, né, e esses são os colchões, tem dois colchões, e eu coloco aí outro colchão, quando chega a visita, recebi isso, tenho um presente, uma amiga me ofereceu, obrigado, obrigada amiga, pelo presente, é muito útil, então, o que que eu faço? Eu tiro, coloco blocos, assim, para a cama estar em cima, e aproveito aí embaixo, coloco sapatos, o meu quarto é muito pequeno, então, o espaço tem que valorizar, o que que aconteceu, vocês, o que que aconteceu com a minha cama? É uma história, é uma história, vocês, em 2013, aconteceu uma cheia, irei mostrar um pouco aqui, aconteceu cheia, e isso tudo estava cheio de água, não aqui no meu bairro, né, mas num outro sítio, agora estou aqui fora a mostrar essa bagunça toda, que eu tenho que arrumar, eu indiquei que tem mais coisas lá, eu retirei a voz, porque está bom, toca a música, olha, olha a cheia, olha isso que aconteceu, então, muita coisa se estragou, muita coisa se estragou mesmo, muitas pessoas morreram, isso foi em choco, quando eu vivia lá, muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam coisas, isso aqui é a ponte que se estragou, foi uma coisa triste, mas com a ajuda de Deus, tudo vai bem. Então, como a cama estava mais pra cá, e mala, mantas, cesto de roupa suja, porque era antes de ter aquela cômoda, né, tudo ficava naquele canto de lá, naquele canto lá, toda suja, ficava naquele canto, então, puxei pra lá, limpei o chão, sacudi, e coloquei a base, coloquei esse tecido aqui, assim, pra fechar, né, e lembram que esse sofá, esse sofá aqui, estava lá daquele lado, mas já vai ficar neste canto aqui, e esse sofá tem que estar encostado em algum lugar, porque, olha, a situação, ele já está podre, ele está podre, olha, ele está bem podre, então, vai arrumar, vamos ver tudo, bonitinho. Então, eu cubro aquilo, né, cubro aquilo, depois cubro também o lençol, lençol, lá, meu Deus, cubro também os colchões com aquilo ali, depois aqui coloco os meus lençol, essas coisinhas todas. Aquela mala que ficava roupa, já fica lençol, esmanta, e o que eu ganhei, já fica roupa. Estou toda chique, gente, me sentindo poderosa com aquilo. Olhem como é que fica, junto os dois lençol, por causa do espaço mesmo, não tem espaço, então, junto aqui mesmo, e forro assim. Agora, já falta polençol, essas coisinhas todas, bling, bling, bling. Cama já arrumada. Está aqui. Bem bonitinho. Já está arrumadinha. A mala também está arrumada. Agora, vou limpar esse sofá e encostar aqui na cama, né, para ter equilíbrio. Vou encostar aqui. Vai ficar tudo bonitinho. Amores, agora vamos arrumar aqui. Sabe, eu estava aqui a fazer limpeza, ver aquilo, pegar aquilo, a limpar. Já limpei as coisas. Estão aqui voar o mar. Ai, vou ter um sítio organizadinho, bonito. Eu vou ficar chique, gente. Chique. E me deparei com alguns óculos. Está desfocar? Focar para lá sempre. Me deparei com alguns óculos. Eu não sei em que momento irei usar. Não sei. Usar? Usa só... Põe isso. Não sei. Eu não sei em que momento irei pôr isso aqui. É estranho. Muito estranho. Esse aqui... Olha, ainda tem... Etiqueta. Eu não sei quem põe isso. Olha para mim. O que vocês acharam? Estou bonita. Soltaram o cabelo e tal, mas não posso soltar. Está calor. Eu não sei. Eu não sei se posso usar. Eu não sei se posso pôr isso aqui. Assim. Não vou me fugir. Ou eu que não sou chique. Eu não sei o que ser chique, né? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Posso usar? Ok. O que é esse? Vamos experimentar outros. Ih! Mais grande que a minha cabeça. Esse aqui está grande. Esse está muito grande. Esse está muito grande. Ih! Ih! Sua cara. Tipo, mas está muito grande. É largo. Então, eu só posso fazer... Hello, my friends. How are you? Pronto. Tem mais óculos aqui. Não sei onde estão. Então, vamos ter que escolher qual é que fica melhor. E eu irei pôr e sair na rua. Me fazer de chica. A chicosa chegou. A chicosa. Mas vamos já arrumar agora. Chega de blá, blá, blá. É, falando isso. É assim. Cheguem pra cá. Ah, por causa daquela luz ali. Não sei se vão conseguir ver. É assim. Arrumei aqui. E essa mala irei oferecer a minha sobrinha. A camada. Está aí. Olhem lá a cadeira. Como fiquei. Eu pus um pano aqui assim. Irei mostrar melhor. Eu quero falar sobre alguma coisa. Eu não sei se vocês. Aquela luz está desfocada. Ah! Eu não sei se vocês são da mesma opinião. E eu estava a falar com um amigo. Como me ofereceram essa cômoda. Não sei se é cômoda. Qual é o nome disso aqui? Gavetas. Me ofereceram isso aqui. Então, irei ter uma mala pequena pelo menos vazia. Irei oferecer minha sobrinha. Tenho uma sobrinha que põe mesmo na bacia a roupa, né? Por muito tempo eu coloquei roupa no cesto de roupa suja, né? E coloquei na bacia. Muitas pessoas fazem isso. Então, eu disse vou oferecer a minha sobrinha. E ele disse já? Vou oferecer uma coisa que você já usou e você já não quer. Eu como assim? E depois eu separei algumas roupas vou oferecer minhas vizinhas não sei o quê. Depois a pessoa disse mas você é assim porque eu sou má por quê? Eu sou má por quê eu sou ser má? É maldade isso aí oferecer alguma coisa. Não estou olhando para a câmera não porque eu olhei para a câmera. É maldade oferecer alguém uma coisa. Ele disse é assim fica feio você oferecer uma coisa que você diz que já não quer usar. Então, para oferecer alguma coisa alguém você tem que comprar uma coisa nova não uma coisa que você já usou. Eu não sei se vocês pensam assim eu cresci a ser educada de uma forma diferente que ele é educado de verdade foi uma coisa que me deixou como? Ele disse que eu tenho que queimar a roupa. É uma roupa que está boa essa blusa por exemplo é uma blusa que está boa não está rasgada então não posso oferecer porque eu já usei. Não, não, não eu posso oferecer sim talvez já tenho duas ou três blusas eu posso oferecer essa blusa. tem pessoas que não tem roupa e eu pegar a roupa e queimar não preciso preciso mas ela não tem não tem onde pôr roupa dela e assim a pessoa que me ofereceu isso aqui fez mal tinha que deitar porque já usou ah gente come on come on fica feio fica feio então a mala ela vai usar aquela mala está boa é pequena assim mas fecha ainda está muito boa a mala vou limpar vou oferecer ela vai pôr a roupinha dela não precisa ser uma coisa nova para a pessoa oferecer e também disse assim você costuma dar comida de dia seguinte a outras pessoas eu cresci assim fui educada assim as vezes as pessoas preparam comida e é muita e sobra e as vezes não estão não querem comer aquela comida querem comer outra ele diz que tinha que deitar porque não dá para dar comida de dia seguinte ou comida que você não quer comer a outra pessoa come on eu dou sim eu dou preparo a comida é muita mesmo sendo no mesmo dia eu vejo essa comida aqui é muita vai restar e amanhã pode acontecer eu chamo minhas criancinhas aqui minhas amigas vocês conhecem eu chamo minhas amigas amiguinha vamos comer ficamos a comer dia seguinte talvez porque já não quero comer aquele carrilho é o feijão é peixe eu já não quero comer aquele peixe tenho o plano de tirar folha de batata doce para comer amiguinha venham lá levar o carrilho aqui elas vêm com muito orgulho e comem com toda vontade eu cresci a ser educada dessa forma eu não sei se estou errada minhas avós minhas avós são quantos não sei se minha avó minha tia faziam errado porque eles foram eles são pessoas que sabem dar são pessoas muito muito humildes mas sabem dar eles davam roupa todos os anos todos os anos nos finais do ano nós juntávamos aquela roupa que já não nos servia porque já éramos grandes tem pessoas mais novas que poderiam usar aquela roupa juntavam e chegávamos na igreja deixávamos aquela roupa tem criança já foram atribuições nem são roupas mas não tem condições de comprar uma roupa e ficavam felizes eu ia para a igreja aquela criança pôs meu vestido como está bonita então eu consegui perceber terás dinheiro suficiente de comprar roupa para alguém se tem dinheiro de comprar isso é muito bom muito bom é gratificante mas se não tens e sua blusa está boa ofereça quem precisa porque você tem outra até estou a transpirar de verdade me deixou nervoso me deixou nervoso me deixou nervoso não gostei mas vamos voltar a arrumar as coisas aqui isso aqui é porta joia eu sou chique bebê estão a ver vamos ver as joias lembra né minha irmã me ofereceu um amigo me ofereceu ele está desfocado muito bonito conseguem ver bem bonito e meu xodó vocês não vão conseguir ver é muito bonito muito bonito irão ver no meu pescoço no dia desses estou a poupar uma princesa precisa de suas joias não é isso? então são minhas joias por aqui não sei se conseguem ver depois não estava conseguindo não sei se conseguem ver Amores, aqui ficou assim, estão a ver a reflexão aí no espelho da minha cara, assim, arrumei isso, aqui é um copo, né, que eu coloquei pedrinhas, coloquei essa flor, bem bonitinho, irei mudar a onda de tempo. Aí tem minhas joias, meu kit de maquiagem, alguém me ofereceu esse aqui, mas não é da minha cor, irei oferecer uma outra pessoa, é muito claro, deixa lá, tira, muito claro, não tenho muitas conhecidas claras, é muito claro pra mim. Aqui, aproveitei esse copo, né, tá rachado um pouco aqui, mas não aleja, tá, fiquem calmos. E tem pincéis, produto de maquiagem, claro, eu gosto de me maquiar, de vez em quando, mas não, muito raro, muito raro, porque não sei. Aqui, esse produto uso pra meu cabelo, isso aqui da minha sobrinha, é isso, perfume, sei lá, uma vitamina aí, é isso que tem aqui, não tem muita coisa não. E a roupa toda arrumadinha aqui, assim, tem roupa aqui. É isso, meus amores, deixa eu vos mostrar já, enquanto terminei, deixa eu limpar o chão, essas coisinhas todas. Amores, como conseguem ver, já terminei, ficou assim, eu acho que tá bonito, eu gostei, tá bonito, ainda faltam algumas coisinhas pra meter aqui dentro, mas o importante é que, assim, cobrir essa cadeira, como eu disse, encostei ali, como a cadeira não tá boa, e fica muito bem. É muito confortável a cadeira, fica assim, tá bonito, tá aqui, eu gostei, tem um tapete aí, conhecem, tá aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esqueça de subscrever-se e deixar aquele super like e ativar o sininho de notificações. E ver a playlist, amor, para ajudar essa linda moçambicana a atingir as horas. Sim, sim, tchau, tchau. Beijo no coração de cada um de vocês. Ih, olha lá, tá vendo minha mãe? Minha mãe? Minha mão, olha lá. Conseguem ver aí no espelho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. E aí